Toca Raul! Fala com todas as perguntas a me responder Tenho um plano lá e tenho um plano velho Se você nunca se volta aqui Não há tempo do que se faz feliz Se não era que a voz é sua voz Já nasceu só o tempo do que se faz feliz Se você nunca se volta aqui É o que eu sou! 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 Eu sou de porra, não pode justa noia Sou de mentira, eu sou de morro em nossa folha Queiramos tudo, que tem tudo isso Que a vida tem de fogo A alma do meu cura é médio Sou de morro, o tempo corre de fé Que é o que eu sou! 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 P augura não há nada extraordinário na situação Bizo Noção! O segredo de sucesso é a Conhe fragilização Se não há nada que avalhe a sua paz A nação tá vendo como é que se faz E todos seguem tudo é que o que será no fim Somos um povo em nossa malha Não admitimos que a morte em nossas falhas Queremos todo o dia do risco que a vida até se for Fala pra tudo o corredo O mundo pior tá com o tempo corre de pé Queremos todo o dia do risco que a vida até se for Fala pra tudo o wear Fala pra tudo o pai Fala pra tudo o pai Vai, 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 vai!